E nesta semana a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto do novo arcabouço fiscal. A proposta foi aprovada com uma margem ampla de votos. Agora o texto foi para o Senado, que busca votar a proposta até a metade de junho. Outro desafio na área econômica para o governo é a votação da reforma tributária. E sobre isso vamos conversar agora com Francisco Arigui, que é o consultor tributário. Francisco, muito boa tarde e obrigado por nos atender aqui no nosso sábado do Band News TV. Ô Cássio, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês novamente aí na Band News. Pronto para poder responder todas as dúvidas sobre a reforma tributária. Perfeito então, Francisco. Olha, passado então esse primeiro grande teste do governo, poder dizer assim, que foi o arcabouço fiscal, que parece estar um assunto um pouco mais pacificado, teve ali uma votação bastante expressiva. O governo deve voltar suas atenções na reforma tributária, principalmente tentar ali negociar, articular e montar uma base mais forte para essa votação? Sim, porque o governo teve uma votação muito expressiva, com mais de 370 votos na Câmara dos Deputados, e teve uma expressiva aprovação do arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal nada mais é do que uma preparação, efetivamente, para essa votação futura da reforma tributária, que, pelo nosso entender, será uma grande, de grande importância para o crescimento do Brasil, para fortalecimento da nossa estrutura econômica e tudo mais. Vai ser muito importante mesmo. Muito, muito boa a votação que teve no Congresso. E, Francisco, claro, há uma boa vontade ali por parte dos parlamentares de discutir a reforma tributária, teve ali o grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados, mas qual será o maior desafio do governo na aprovação da reforma tributária, que, podemos dizer, está ali em banho-maria há mais de 20 anos no Congresso? Cássio, é o seguinte, é preciso de todos os deputados, governadores e prefeitos entenderem que a reforma tributária vem como o escopo principal à reunião de diversos tributos. Esses diversos tributos são exatamente o PIS, o COFIS, o Imposto de Renda, o IPI e, especialmente, o ISS e o ICMS, que são os impostos, os dois últimos, que envolvem os municípios e, efetivamente, os estados. O repasse desse dinheiro aos municípios e aos estados será feito da mesma forma como é feito hoje do Simples Nacional. Não haverá retenção, por parte do governo federal, desse imposto. Então, isso não quer dizer que o governo federal reterá todos os impostos e depois repassará. Eles serão repassados automaticamente, como são repassados hoje em dia. Então, não é um grande problema. E muitas dúvidas surgem em relação a isso, como sendo um grande entrave o governo federal captar todos os tributos. É uma missão difícil, tem que explicar muito bem aos deputados, aos senadores, para que isso seja aprovado, especialmente aos governadores e aos prefeitos, que vão fazer uma pressão muito grande, fatalmente, para que não seja aprovado. Inclusive, é importante ampliar esse debate para os estados, municípios, que temem essa perca de arrecadação, né, Francisco? Mas, outro detalhe, a gente sabe que o Brasil também tem dimensões continentais, cada estado possui uma característica, um sistema ali diferente. É difícil atender a todos os setores, colocar tudo dentro da mesma reforma? Isso também pode ser um dos grandes desafios? É sempre muito difícil num país tão grande como nós. É muito diferente, não dá para comparar o Brasil com Espanha, com França, com Portugal, países extremamente pequenos, fáceis de resolver. O Brasil tem muitas diferenças e tem um aspecto muito importante, que são os estados que estão envolvidos naquelas questões de confissões de dívidas anteriores, como os casos de Minas Gerais, Espírito Santo, que têm uma dívida tributária anterior muito grande com o governo federal, que terão um tratamento diferenciado. Isso vai impactar muito na hora da aprovação dessa reforma tributária, que esses estados fatalmente vão pressionar muito. E isso, mas isso é muito importante. Essa aglomeração de tributos que será feita agora, haverá uma diminuição de custos das empresas e, em consequência, um poderio de repasse muito maior para o contribuinte final. É muito boa essa reforma tributária. Francisco, em relação até mesmo à aprovação do novo arcabouço fiscal, o mercado financeiro teve ali uma sinalização bastante positiva, com as regras um pouco mais endurecidas, enrijecidas, em relação ao que foi apresentado ao governo. Agora, com a reforma tributária, juntando tanto esse projeto de lei como a PEC, que é a reforma tributária, pode, de fato, o próprio Copom começar a discutir, a querer baixar a taxa de juros, pode ser um grande aliado na queda da curva de juros? Entendo eu, como consultor tributário, há mais de 40 anos, que o modelo do Banco Central, com taxas elevadas, Cássio, está extremamente correto. É o comentário feito por Arminio Fraga, por todos os consultores de renome, e o Carminio, ex-presidente do Banco Central, a gente sabe da tendência dele em apoio ao Lula na última eleição, mas ele vem falando sobre isso, assim como eu, em diversos canais. O que acontece? O Banco Central está correto com a taxa alta, porque com a taxa alta ele consegue minimizar a inflação, consegue trazer a paníveis e trazer novamente uma forma de investimento. Então, com o arcabouço, o arcabouço, o que as pessoas têm que entender? Que o arcabouço é uma forma de zerar o déficit. Primeiro ano, déficit zero. Segundo ano, déficit primário começando a subir. Terceiro ano, 2026, já o nosso déficit com 1% do PIB favorável. Que Deus proteja e que isso aconteça efetivamente, para que o Brasil volte a ter um crescimento efetivo, ter um desenvolvimento. Eu entendo muito que as pessoas têm dificuldade de entender o que é arcabouço e o que é reforma tributária. E esse é o detalhe. Inclusive, até a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebb, chegou a dizer que o arcabouço seria uma espécie de bala de bronze e a reforma tributária é a bala de prata do governo nessa luta pela queda de juros. Você também enxerga assim? Enxergo plenamente, porque é o seguinte, quando nós temos um equilíbrio das contas no arcabouço de déficit zero, ou seja, despesas iguais receitas, que é o principal ponto do arcabouço, e temos uma reforma tributária, aonde vamos agrupar tributos. E o que o governo precisa fazer, e está previsto na nossa reforma tributária, é que o imposto comece a ser pago na fonte pela origem produtora. Nós temos hoje em dia uma sonegação muito grande nas partes baixas da arrecadação. Então, quando nós trazemos a arrecadação para a fonte superior, para a indústria, para a produção, e esta fica responsável pelo recolhimento, teremos uma facilidade maior de fiscalizar e, consequentemente, um pagamento mais efetivo dos tributos, o que não acontece hoje, que o volume de dívidas tributárias do Brasil é uma coisa sem precedentes, um volume gigantesco de empresas com tributos atrasados. E, Francisco, até mesmo por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, se torna mais difícil a sua aprovação dentro do Congresso, devido ao grande número de votos que precisa, tanto na Câmara como também no Senado. Essa margem um pouco mais acima, por exemplo, que o arcabouço sofreu, seria também esse desafio do governo começar a tentar até lá, durante as discussões, tentar formar uma base mais sólida, a azeitar ainda mais suas relações que andam meio conturbadas ali com o Congresso? Sim, tudo isso começa, basicamente, com a dificuldade do governo de conviver com a base governista, com a base do Congresso, da agricultura, do agronegócio. Depois vem com uma dificuldade também no Centrão, porque eles são um pouco mais conservadores com a origem mais da época bolsonarista. Então, o que acontece? É preciso de mostrar para essas bases que o governo tem uma boa intenção apenas nesta questão do tributo. Quando ele mostra que tem uma boa intenção neste tributo, com certeza ele conseguirá. É muito difícil conseguir aprovar sem um convencimento prévio. É preciso trabalhar muito, é muito trabalho. Eu não acredito numa votação ainda no primeiro semestre, apesar do Lira ter comentado ontem que ele pretende votar isso ainda no primeiro semestre, eu não acredito. Isso irá para o segundo semestre após o recesso e o governo vai ter que trabalhar muito e mostrar para as bases que realmente é um grande negócio para o Brasil. Por isso, até a gente chegou a comentar de alguns setores, mas qual que demanda mais discussão, mais aprimoramento, um envolvimento maior ali por parte tanto dos parlamentares do governo? Seria a do agronegócio? Se diz muito também da discussão da Zona Franca de Manaus. Como é que se enxerga setores mais sensíveis nessa discussão da reforma tributária? Além da questão da Zona Franca de Manaus, Cássio, nós temos uma questão dos estados que possuem benefícios fiscais, que são basicamente o Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Rondônia. Estes estados forçarão, perderão um pouco mais, que as empresas que para esses estados foram, com o objetivo de ter um benefício fiscal de uma redução da carga tributária de ICMS, quando nós levamos o ICMS para dentro da reforma tributária, esses estados fatalmente perderão muito mais ou poderão perder empresas de grande porte. Não acredito que o governo terá condições de mexer na Zona Franca de Manaus, por ser uma zona muito especial, muito existente, muito bem preservada e com indústrias de grande porte que poderão gerar grandes benefícios para o nosso Brasil. Então, os outros estados que possuem benefícios fiscais é que terão uma resistência muito maior e são estados fortes, com uma bancada de governo muito forte, uma bancada de deputados e senadores grandes, como Minas Gerais, Espírito Santo, como falei, Espírito Santo, Santa Catarina, farão realmente muita pressão, porque eles normalmente, a base tributária do ICMS deles é de 2% para as empresas que têm benefício fiscal. Quando elas tiverem uma base igual de impostos estaduais, iguais aos demais, haverá uma perda para esses estados consequentemente. Francisco, é claro que toda a essência mesmo da reforma tributária é trazer mais transparência, simplicidade em relação aos tributos do Brasil. Muita gente ali, o consumidor, acaba comprando, nem sabe que imposto está pagando, se é municipal, estadual, se é federal, enfim. A proposta, gostaria que você falasse um pouco mais dessa essência dela, de ajudar também ali o próprio consumidor, o contribuinte, e também de algumas ações do governo, como até mesmo a taxação de grandes fortunas. Tudo isso tem que ser muito bem discutido, debatido ali com os parlamentares? Exato. Então, é aquilo. Você, quando você agrupar os tributos e trazer o tributo para ser pago através da fonte produtora, você automaticamente, na cadeia, como é a substituição tributária hoje, a ST, conhecida como ST, substituição tributária, é um pagamento antecipado do tributo e na cadeia seguinte você não tem mais imposto a pagar. Muito igual agora é a pretensão da reforma. Você pagará o imposto lá na fonte produtora e, em consequência, na fonte seguinte não pagará mais. Ou, em consequência, você terá uma arrecadação maior, não de aumento de alíquotas, é a mesma alíquota, só que todos pagarão a seguir em toda a cadeia. Então, com isso, haverá uma igualdade onde todos poderão ter a sensação que todos estão pagando impostos iguais. Isso é importante demais e haverá um equilíbrio total. Em relação ao imposto sobre grandes fortunas, eu acredito que o Haddad lançará mãos em breve da questão do imposto sobre distribuição de dividendos, que é uma coisa quase que natural para o Brasil. Já existe em diversos países do mundo. Haverá uma resistência muito forte, mas ele tentará isso. E o outro imposto é das fortunas. O Brasil é um país que tem muitas grandes fortunas e muita gente pobre. Então, efetivamente, haverá a necessidade de um equilíbrio maior disso, onde as empresas, aqueles com a grande fortuna, deverão pagar um pouco mais de imposto. isso não será a pauta ainda desta reforma, mas, com certeza, antes do final do ano, o governo lançará a mão disso, até para haver um equilíbrio maior entre as pessoas que moram aqui nesse país. Francisco, muito obrigado por nos atendendo esse sábado. Explicar um pouquinho mais agora desses próximos passos da reforma tributária e a importância dela. Desejo um bom sábado e um bom final de semana. Cassius, estamos sempre aqui à disposição da Band. É um prazer muito grande estar com vocês também. Bom sábado. Igualmente, a gente que agradece. Bom, vamos seguir com mais informações aqui.